E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Hoje é dia de a gente falar de uma das favoritas a levar esse troféu da Copa do Mundo do Catar 2022. Falam até que o Mbappé pode ser uma das surpresas aí e ganhar aí, quem sabe, o prêmio de melhor jogador dessa Copa. Será, galera? Será mesmo? Enfim, não sei. Mas antes de a gente falar da França, realmente do grupo da França, vamos saber algumas curiosidades sobre o país, né? França. A França é o país mais visitado do mundo. Estudos mostram que a França recebe, em média, 76,8 milhões de visitantes estrangeiros todo ano. Este número é cerca de 20% maior do que a própria população francesa, confirmando a fama de que o país é um dos destinos mais desejados do mundo. Não existe pão francês na França. Na verdade, essa é uma receita brasileira, criada no século XX com a intenção de imitar os pães feitos na França. Mas o original não tem muita semelhança com aquele que estamos acostumados no Brasil, hein? Abre o olho. Você sabia que na Torre Eiffel tem uma antena de rádio? Os últimos 20 metros da Torre Eiffel, o monumento pago mais visitado do mundo, nada mais, nada menos é do que uma antena de rádio em pleno funcionamento. Muito se fala do Arco do Triunfo, aquele monumento imponente e assediado pelos turistas. Porém, um breve passeio na capital francesa nos mostra que existem alguns outros, mais precisamente, quatro Arcos do Triunfo. Você sabia que a França é a terra das invenções? Muitos itens que usamos diariamente foram inventados na França, como, por exemplo, o cinematógrafo, percursor do cinema, bicicleta com a criação do sistema de pedais, sutiã, champanhe, rotatórias, latas de alimentos, secador de cabelos e balão de ar quente. A expressão sair à francesa é conhecida na França como sair à inglesa. No Brasil, usamos a expressão sair à francesa para se referir a alguém que vai embora discretamente, sem ser notado. Além de não ser uma prática francesa, os franceses fazem o uso da expressão sair à inglesa para dizer a mesma coisa. Desde 2016, os supermercados que forem flagrados jogando fora alimentos próximos à data de validade deverão pagar uma multa de 75 mil euros. A ideia é que os estabelecimentos realizem doações para instituições de caridades ou bancos de alimentos em um esforço para reduzir o desperdício. Na minha opinião, a França vai passar e fácil por este Grupo D da Copa do Catar 2022. O grupo é composto pela França, Austrália, Dinamarca e Tunísia. E aí, na tua opinião, passa a França e quem mais? Tunísia, Dinamarca ou Austrália? Cara, que difícil, hein? Realmente, eu fico olhando aqui para este grupo da França, o Grupo D, e não consigo dizer uma seleção favorita para passar a próxima fase. A França passa, de certeza, né, galera? A não ser que, não sei, caia um meteoro no mundo que pare a Copa do Catar 2022 para a França não conseguir passar de fase. Porque, cara, França, Austrália, Dinamarca e Tunísia, a França passa e passa em primeiro, né? Agora, não sei, eu fico ali entre Austrália e Dinamarca, quem sabe a Dinamarca pode surpreender, né? Mas, enfim, eu estou em dúvida. Deixa aqui o teu comentário. Quem passa em segundo lugar ou, sei lá, talvez em primeiro neste grupo? Tunísia, Dinamarca ou Austrália? Porque, de certeza, a França passa em primeiro ou em segundo, né, galera? Eu acho que passa em primeiro. Bem, agora vamos falar um pouco da principal estrela francesa, Mbappé. Como profissional, Mbappé começou a sua carreira no Mônaco B, de 2015 a 2016. Foram 12 jogos e 4 gols. Depois jogou na equipe principal do Mônaco entre 2015 e 2018, ou seja, entre 2015 e 2016, ele ficava meio alternando em Mônaco B e algumas aparições no time principal do Mônaco, né? Depois ele foi para o time principal e jogou até 2018. Foram 60 jogos e 27 gols. Porém, em 2017, ele foi emprestado ao Paris Saint-Germain. Jogou um ano, mesmo sendo jogador do Mônaco, emprestado ao Paris Saint-Germain. Foram 44 jogos e 21 gols. E aí, em 2018, o Paris Saint-Germain exerceu seu direito de compra e comprou o jogador em definitivo que está lá até hoje, 2022. São 177 partidas e 155 gols. Pela seleção principal da França, ele faz parte do grupo desde 2017, com 57 partidas e 27 gols. Mbappé foi campeão francês pela equipe do Mônaco na temporada 2016 e 2017. Já pelo Paris Saint-Germain, ele foi campeão francês nas temporadas 2017 e 2018, 2018 e 2019, 19 e 20 e 21 e 22. Foi campeão também da Copa da França nas temporadas 2017 e 18, 19 e 20, 20 e 21. Campeão da Liga Francesa nas temporadas 2017 e 18 e 2019 e 20. E da Supercopa da França nos anos de 2019 e 2020. Pela seleção francesa, foi campeão da Copa do Mundo da FIFA em 2018, da Liga das Nações da UEFA na temporada 2020 e 21 e do Campeonato Europeu Sub-19 2016. É, galera, apesar da pouca idade e da arrogância, porque ele é um pouco arrogante, não podemos dizer que não é um baita artilheiro, faz gol pra caramba e é um vencedor, né, galera? Ganhou muitos títulos coletivos, isso sem falar os títulos individuais, né? Eu não sei se vocês notaram aqui nesses vídeos da Copa, eu estou evitando falar os títulos individuais de cada jogador destaque, porque senão, meu irmão, os títulos ficam, os vídeos ficam intermináveis, né? Mas, realmente, o menino aí, o Mbappé, é um vencedor, né, galera? E hoje, ele joga ao lado do Neymar e do Messi numa equipe que tinha tudo, realmente, pra ser, pra destruir na Europa, mas não é bem assim que acontece. Enfim, vamos ver o que é que o Mbappé, o Messi e o Neymar, cada um na sua seleção, vão fazer nesta Copa do Mundo do Qatar 2022. eu espero realmente que dê Neymar, né, galera? Enfim, vocês sabem o motivo. Brasil! Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal e, pô, dá um apoio aqui nesses vídeos da Copa, galera, deixa like, compartilha. São vídeos que não são assim tão longos, mas dão trabalho, hein? Dão trabalho de produzir. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Qatar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Tchau, tchau!